Lula sancionou o marco legal dos games com vetos, o que isso traz de problema gente, o que isso traz de complicação, vamos entender isso em algumas notícias do Drops de Jogos e no final do vídeo eu vou passar as minhas impressões sobre isso. Fala galera, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe aqui do Drops de Jogos e a gente continua cobrindo aqui o marco legal dos games de uma maneira bastante assídua, vamos entender aqui direitinho, Lula sancionou o marco legal dos games com apenas um veto, entenda a razão, agora o PL 2796 torna-se a lei 14.852, vamos entender do que se trata esse veto do Lula. Uma dica está na foto, tem a ver com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vamos entender direitinho. Nesta segunda, dia 6, saiu publicado no Diário Oficial da União, o DOU, a lei 14.852, que coloca para valer o marco legal dos games, baseado no PL 2796, de autoria do deputado Kim Kataguiri, do União Brasil. A lei foi sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com apenas um veto. Lula vetou um trecho da lei que concedia um abatimento de 70% no imposto de renda sobre remessas ao exterior de remunerações provenientes de exploração dos jogos eletrônicos no Brasil. De acordo com o governo federal, o veto foi justificado pelo governo que alegou falta de estimativa do impacto orçamentário, ausência de medidas de compensação, ausência de prazo máximo de vigência e falta de demonstrativo do impacto financeiro para exercícios de 2024, 2025 e 2026. Ou seja, é uma questão, ao que tudo dica, fiscal, tá gente? Fiscal. A decisão visa garantir a responsabilidade fiscal e a sustentabilidade financeira do país. A lei é assinada pelo presidente da República, pelos ministros Fernando Haddad da Fazenda, Simone Tebbit do Planejamento, Margarete Menezes da Cultura, Camilo Santana da Educação, pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e pela secretária executiva dos Direitos Humanos, Rita Cristina de Oliveira, que trabalha com o ministro Silvio Almeida. Leia o inteiro teor da lei. Lei 14.852, de 3 de maio de 2024, cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e altera as leis 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e 8.685, de 20 de julho de 1993, e a 9.279, de 14 de maio de 1996. O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancione a seguinte lei, capítulo 1, das disposições preliminares. Esta lei cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos, a fabricação, importação, comercialização e o desenvolvimento de jogos e o seu uso comercial são regulados por essa lei. São livres a fabricação, a importação, comercialização, desenvolvimento e uso comercial dos jogos eletrônicos, observado no disposto do artigo 173 da Constituição Federal e da legislação vigente. Eu reproduzi lá no Drops, a lei inteira publicada no Diário Oficial da União, os termos estão idênticos ao que a gente viu na leitura do substitutivo da senadora Leila Barros, mas aí, eis que surge lá no final, no capítulo 5 das alterações legislativas, a gente vê o artigo 19, que é esse sobre a isenção de imposto de renda, ele foi inteiramente vetado, tá gente? Teve alterações aí no artigo 18, no artigo 25 e a gente vê o artigo 19, ele foi vetado, que justamente previu o quê? Vamos voltar para o começo do texto e reler aqui o que ele previa. Trecho que concedia um abatimento de 70% do imposto de renda sob remessas ao exterior de remunerações provenientes da exploração de jogos eletrônicos no Brasil. Obviamente, essa questão já está sendo contestada pelas autoridades do setor, que queriam que o texto fosse aprovado pela Presidência da República sem nenhuma alteração. Eu quero lembrar que no Senado, houve um pedido do Ministério da Fazenda de uma semana de adiamento, até que a senadora Leila Barros jogou posteriormente o texto do substitutivo com esse dispositivo. E aí, o que vai acontecer, gente? Esse veto vai ser analisado pelo Congresso. O veto do marco legal dos games será analisado pelo Congresso, possível discussão após a divulgação da lei. Da agência Câmara de Notícias, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 14.852, de 2024, que institui o marco legal da indústria dos jogos eletrônicos, o Projeto PL 2796, deu origem à norma que foi aprovada pela Câmara dos Deputados no início de abril, após sofrer mudanças no Senado Federal, com a retirada dos Fantasy Games. O texto original é do deputado Kim Kataguiri e foi relatado na Câmara pelo deputado Darcy de Matos, do PSD. A lei foi publicada nesta segunda no Diário Oficial da União. Lula vetou apenas um trecho da proposta aprovada por deputados e senadores, o que permitia às empresas que investissem em games brasileiros independentes abater do imposto de renda 70% do valor das remessas no exterior. Lembrando que, apesar da retirada por veto, aliás, eu nem mostrei a notícia na tela, eu estava com ela aqui na tela lendo já, a notícia é essa daqui, que ele vai ser analisado pelo Congresso. Mesmo com essa retirada dos 70% do imposto de renda, a Lei Rouanet e os demais incentivos que também prevêm abatimento de impostos permanecem na lei. Lula alegou que o Congresso Nacional não apresentou impacto orçamentário do benefício fiscal, que afeta as contas públicas, o veto ainda será analisado por deputados e senadores, em sessão a ser marcada. Pontos principais. A Lei 14.852 regula a fabricação, importação, comercialização e desenvolvimento e uso comercial dos jogos eletrônicos do Brasil. O texto exclui desse segmento jogos tipo bet, poker e outros que envolvam premiação em dinheiro. Lembra dos fantasy games? Aí tem vários pontos aqui. Crianças e adolescentes. A lei também traz medidas para proteger crianças e adolescentes usuários de games. O texto prevê, por exemplo, a concepção, design, gestão e o funcionamento dos jogos eletrônicos de acesso por crianças e adolescentes devem ter como parâmetro o interesse dessa faixa etária. Os games com interação terão que garantir a aplicação das salvaguardas, como sistema para recebimento e reclamação de denúncias. Os fornecedores de jogos eletrônicos devem garantir que seus serviços não gerem ambiente propício a quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão contra crianças e adolescentes. Caberá ao Estado realizar a classificação etária indicativa dos games, levando em conta os riscos relacionados às compras digitais no contexto dos jogos que podem estimular o consumo desenfreado de crianças. Quem que protestou contra esse veto? Obviamente, a Abra Games, que é a Associação Nacional, e também a Ring, que é a Associação Regional do Rio de Janeiro. A Abra Games diz que vai questionar o veto de Lula, mas diz que ele não compromete o marco legal dos games. A posição da Abra Games foi mais moderada nessa questão. A Associação Nacional se manifesta. O atento jornalista Marcelo Vieira, do site The Gaming Era, entrevistou Rodrigo Terra, presidente da Associação Brasileira de Empresas Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos, a Abra Games, que disse que o veto não era esperado para ele a justificativa dada pelo governo para tal técnica, ou seja, ocorreu por falta de alguma informação. Terra diz que a entidade está trabalhando para esclarecer quaisquer pontos que podem ter ficado em aberto e trabalhar no legislativo, se assim for preciso. Ele reconhece que o veto traz sim um impacto sobre os incentivos previstos no marco legal dos games, pois ele desfalca o conjunto de ações estruturantes para o setor. O próximo passo da Abra Games é questionar o veto e ajudar o Congresso Nacional com informações necessárias para que possamos debater sobre ele. Mas isso não tira a importância que o marco tem, com certeza. Então, a Abra Games quer levar para a discussão. Enquanto isso, a Ring, que é do Márcio Filho, tem um posicionamento mais contundente. Márcio Filho, presidente da Ring, critica a veto de Lula no marco legal dos games e defende o seu texto completo, a Associação Regional do Rio de Janeiro, que ganhou um grande protagonismo nas discussões do PL 2796. Ao site Game Era, Márcio Filho, presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Estado do Rio de Janeiro, concordou com a Abra Games sobre a crítica ao veto de Lula. Primeiramente, é importante ressaltar que nós celebramos a aprovação como um todo, é um avanço significativo para o Brasil. Márcio afirma que era uma das formas de sustentabilidade econômica do projeto e que deveria ser mantido, e que agora a associação deve reforçar o diálogo para esclarecer os fundamentos, as propostas, as viabilidades em defesa da manutenção do texto completo, para resguardar o desenvolvimento do setor. Para o presidente da Ring, se os games agora são reconhecidos como audiovisual, os mecanismos de fomento precisam ser mantidos dentro da mesma lógica de reconhecimento diante das políticas públicas, respeitando a constitucionalidade e a legalidade. Ou seja, gente, como tudo no Brasil, e não é o Lula que é o salvador da república, nenhum político é salvador da república, o setor de games deve permanecer atento para brigar pelos seus interesses. É disso que se trata a política, a política não é perfeita, a política é a arte da negociação, e nós dos Dorópolis de Jogos vamos continuar cobrindo todas essas questões. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem, cuidem dos seus, até mais, tchau, tchau. Obrigado.